Falo diretamente da rodoviária de Petrópolis, aqui no Bingham, onde hoje, de manhã cedo, o prefeito Bernardo Rossi proibiu, a partir de amanhã, a chegada de ônibus interestaduais vindo de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e também ônibus intermunicipais vindo do Rio de Janeiro, região metropolitana e Baixada Fluminense, ou seja, localidades onde já há casos suspeitos do coronavírus. É uma medida dura, sobretudo, numa cidade como a nossa, com tantas belezas naturais, patrimônio histórico-cultural e onde o turismo é a principal atividade econômica. Porém, é uma medida necessária para evitar mortes, conter a proliferação do vírus e impedir que nosso sistema municipal de saúde entre em colapso, já que em país nenhum do mundo suportaria um número tão grande de doentes infectados em tão pouco tempo. Fique em casa. A Defesa Civil de Petrópolis está nas ruas para proteger a sua vida e a vida da sua família. Mas na guerra da prevenção e combate ao coronavírus, o principal agente de Defesa Civil é você.